Eu sou o Vianney Júnior, sou editor-chefe de avaliações da agência Defesa NET. Eu fico muito preocupado que a gente tenha essa discussão bem feita, porque são itens a itens. Comprar um caça não é um item de prateleira, ou seja, eu tenho que estabelecer quais são os itens que se adequam à minha situação, entre eles a discussão entre o modelo atual, onde eu tenho três pequenas telas, que são os três MFDs, como eu mencionei, o Multifunction Displays, ou uma tela única, pegando um item só como exemplo. Poderíamos falar aqui de várias outras situações. Obviamente, quando eu escolho algo que não está na prateleira, eu tenho que pagar um pouco mais por isso. E aí é onde a coisa começa a ficar mais delicada. Então, quanto à questão da escolha, eu acho que a defesa, o argumento técnico do Brigadeiro Crepaldi é extremamente louvável, uma pessoa extremamente séria e competente. Aliás, quanto à questão do processo todo da Força Aérea, foi elogiado muito pela seriedade com que foi conduzido, pela isenção com que foi conduzido, não chega a ser novidade se tratando da Força Aérea, ou seja, sempre o padrão foi esse, o padrão foi mantido. Mas o argumento técnico, ou seja, a defesa técnica, a justificativa técnica, é muito plausível, é muito convincente. O trabalho que o Brigadeiro Saito está fazendo em busca, esforçando de trazer essa aeronave hoje, os modelos CD também fazem todo sentido, é uma iniciativa muitíssimo interessante. Ou seja, nos joga já dentro do menor espaço de tempo, dentro da operação de uma aeronave multifuncional. Que hoje a nossa realidade é que o piloto brasileiro é formado numa aeronave desenhada, concebida e produzida no Brasil e o objetivo é que o piloto no final da carreira, no ápice da carreira, ou seja, voando o que há de mais moderno, também voe numa aeronave concebida e produzida no Brasil. Uma vez que o projeto do Gripen abria essa possibilidade. Essa questão do que vai ficar do Gripen, a gente tem que analisar, mais uma vez, a questão dos processos. Porque, às vezes, se imagina assim, ah, eu, compósitos, ou perfis de asa. A Embraer está lançando agora a geração 2 dos seus jatos, dos seus e-jets. E, realmente, assim, elas se diferenciam, tem uma redução sensível de consumo baseada nessa qualidade de perfis. Você vai dizer, ah, mas será que a Embraer precisa ou vai absorver? Sim, a resposta é sim. Ou seja, existem, você pode não precisar saber lidar como manusear compósitos, né? Como preparar compósitos, mas repará-los não é uma tecnologia tão fácil, né? Então, sempre há um ponto de interesse e um ponto de transformação, né? De evolução para aquele que vai lidar com uma tecnologia que ainda não é dominada. Mas, como também foi mencionado ontem no Fórum Brasilianos, é uma questão de absorção, né? Estamos preparados para receber, estamos dispostos, interessa receber. Então, aí entramos numa discussão que diz respeito à indústria brasileira. Essa decisão, hoje, vai afetar o futuro da aviação militar brasileira nos próximos 40 anos. Então, nós estamos, nesse momento, tendo uma oportunidade de virada da própria história da Força Aérea Brasileira. E, quando eu falo de Força Aérea Brasileira, eu acho que isso é importante falar, e talvez por isso os assuntos de defesa sejam tão mal compreendidos, que não é um assunto da Força Aérea, é um assunto do Brasil, é um assunto do brasileiro. O brasileiro tem que se interar aos assuntos de defesa, ter orgulho disso, né? Nós temos Forças Armadas que têm sido reconhecidamente pelos institutos de pesquisa, gozam da maior credibilidade junto ao povo brasileiro. E elas são um patrimônio, sim, da nação, né? E a gente tem que se apropriar cada vez mais desse sentimento, né? Isso acho que é uma contribuição muito importante, né?